Fala meu povo! Ontem eu postei aqui no feed um desafio para os penalistas de plantão e perguntei e fiz algumas perguntas sobre o vídeo se você não viu, confere de novo aqui Eu tenho três indivíduos envolvidos para subtrair a bolsa da mulher que estava dando vacilo lá no bar O crime é de furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas conforme está previsto no artigo 155 parágrafo 4º do Código Penal Então sim, tem crime e o crime é de furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas Fica notório que o casal distrai a atenção de todo mundo enquanto a terceira pessoa efetivamente subtrai coisa móvel alheia Mas o grande detalhe sobre esse vídeo que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte Os três meliantes estão agindo em coautoria Hoje, professor, mas não foi só um que efetivamente pegou a bolsa da mulher? Aí é que está o detalhe Para que os indivíduos sejam tidos como coautores do crime eles não precisam necessariamente praticar as mesmas condutas Na verdade, eles nem precisam todos, claro desempenhar o núcleo do tipo Qual é o núcleo do tipo do furto? Subtrair Só um subtraiu Mas fica claro que os três estão agindo juntos no mesmo momento nas mesmas circunstâncias e em que pese pratiquem condutas distintas entre si essas condutas somadas naquele contexto tem uma destinação específica a efetiva subtração da bolsa da vítima a efetiva subtração da rex furtiva Então eu tenho um furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas os três envolvidos estão agindo em coautoria e esse furto se consumou no exato momento que o meliante pega a bolsa da vítima Não custa lembrar que de acordo com a jurisprudência do STJ e do STF o momento consumativo do furto dar-se-á com base na chamada teoria da apreensão é efetivamente subtraído bem ainda que os meliantes não consigam ter a posse manse pacífica mesmo que sequer consigam evadir-se do local o furto está consumado